Amanhã o amor bate a porta 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 Festa que não parece ser festa Ah, ah, ah Os fogos de artifícios Sem razão Sem razão Amar amando o amor Sem razão Sem razão O que seria da história sem o autor, sem o autor Nem eu mesmo ficaria feliz sem você pra amar, pra amar Nem eu mesmo ficaria feliz sem você pra amar Amanhã o amor bate a porta Amanhã o amor bate a porta Amanhã o amor bate a porta O amor bate a porta, eu sigo nessa rota Eu não quero a denota, tudo isso eu faço proposta É disso que ela gosta, a vida vira de nota Eu jogo nessa força e desce a minha nota Na vida o amor é fundamental Degrau por degrau, frio zero grau A festa que não parece ser festa A festa que não parece ser festa Os focos de artifícios sem razão Sem razão E a festa que não parece ser festa Obrigado.